Tempo seco e baixa umidade relativa do ar, o que fazer para aliviar os incômodos que aparecem nessa época do ano? Confira na reportagem. Clima quente, temperatura acima de 30 graus e umidade relativa do ar variando entre 20 e 12%. Clima de deserto. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira em torno de 40% e 70%. Quando cai para 30% é considerado uma situação de alerta e prejuízos para a saúde. É de extrema importância em que a gente se mantenha bastante hidratado, ou seja, ingerir bastante líquido, cuidar bem da pele também, que é o órgão que está em contato com o meio externo e cuidar do nosso nariz. O nariz tem a função de umidificar o ar que nós respiramos. Não temos previsão de chuva para os próximos dias. Diante deste cenário, todos os anos nesta época, além do calor, baixa umidade, também enfrentamos a poluição do ar por conta das queimadas. É uma região que todos os anos a gente sofre com isso, mas o mais importante é a hidratação e é a lavagem do nariz com soro fisiológico. Não fumar, muito importante, isso é sempre recomendável, e evitar essa exposição ao ar livre nesses dias tão secos.